entenderem, durante a obra, nós às vezes não fizemos uma medição, a conta de água do condomínio já começa a cair. Só dos moradores saberem que eles vão ter uma medição individual dali para frente. A conta de água já começa a reduzir, ou seja, as pessoas sabem que elas podem economizar, as pessoas sabem que gastam demais, mas elas não fazem, porque não tem incentivo. Na hora que ela tem incentivo, que ela vai ter que pagar aquilo, aí ela começa a reduzir, aí ela toma as providências. Enquanto todo mundo não compra aquilo e fala, vamos lá, vamos economizar, às vezes os condomínios falam, olha, nós chamamos aí bombeiro para olhar todas as válvulas, olhar todas as caixas acopladas, um monte de apartamento não abre, não deixa, as pessoas não têm interesse. Mas na hora que elas vão pagar, elas têm interesse. Só aqui, pessoal, uma reportagem, se eu não me engano, em 2006, no jornal Estado de São Paulo, o senhor Rufino, esse síndico aí, quando nós implantamos o sistema no condomínio dele, três ou quatro meses depois, a redução do volume de água foi de 28%. Só para deixar claro, CEDAI não lê hidrômetros individuais. O pessoal no condomínio muitas vezes faz muita confusão, a gente mesmo, para vocês terem uma ideia, quando eu vou dar uma aulinha na PUC e tal, para mostrar, eles acham que a CEDAI é que lê. Não é a CEDAI que lê. Às vezes a gente vai comprar apartamento ou vai no estande de um apartamento novo, tem medição individual? O vendedor tem? E como é que funciona? A CEDAI vem aqui e lê? Não é isso. A CEDAI não lê. A medição individual é uma administração condominal. É o condomínio cobrando a despesa ordinária à água de cada condomínio, só que vai cobrar por consumo com base no hidrômetro, mas é despesa ordinária. A CEDAI só fornece a água no hidrômetro geral. A CEDAI não quer saber de mais nada, dali para frente a CEDAI não quer saber. Outra coisa que eu chamo atenção aqui, é óbvio que essa apresentação eu faço também em clientes, a história da portabilidade. Tem empresas que vêm para o Brasil e elas têm interesse em vender uma tecnologia, uma determinada tecnologia. E aí o que acontece? Elas colocam essa tecnologia, esse hidrômetro com essa tecnologia dentro de algum condomínio e só eles conseguem fazer essa medição. Se você romper o contrato com eles, você perde o dinheiro, porque você não vai conseguir fazer a medição, a leitura desses hidrômetros. Então eu sempre alerto para dar cuidado com isso ao contratar uma empresa para fazer a medição individual, procurar saber se a tecnologia ou se o equipamento que eles usam, outras empresas também vão conseguir ler, outras empresas também vão conseguir fazer a gestão. Por exemplo, o objetivo da minha empresa é instalar, mas isso eu faço uma vez e depois ficar fazendo a leitura. É a perenidade do serviço. Vou cobrar uma taxinha todo mês para ler cada hidrômetro e mandar toda a conta, o cálculo feito para o condomínio. Agora, se eu fizer um bom serviço, o condomínio pode romper o contrato comigo e contratar uma outra empresa. Agora, se eu tiver um sistema sem portabilidade, o condomínio fica amarrado na minha empresa, vocês entendem? Então tem que tomar cuidado com isso. Aqui é uma reportagem do Extra, quando nós implantamos um condomínio chamado Palácio da Tijuca. E é um cento e poucos apartamentos. Esse também é um outro caso, é um padrão médio-médio, médio-baixo. E conta de água de vinte e tantos mil reais. E a conta, logo após a medição individual, dois, três meses depois, baixou. Então, olha só, não sei se vai dar para enxergar, mas a conta era, vai aparecer aí. Opa, desculpem. Está aqui, olha. Mesmo com o aumento do valor da CEDAI no período entre março e agosto, seis por cento, a conta que em março estava vinte mil, antes de entrar em operação a medição individual, eu sei que está um pouquinho difícil de ler, mas ela passou para onze, tá, pessoal? Em poucos meses. E esse valor de dezenove, vinte mil reais, quase vinte mil reais no mês de março, já vinha diminuindo porque o pessoal já vinha, de vinte e cinco foi descendo durante a obra. E aí, quando entrou em operação, em poucos meses, a conta caiu pela metade. Ou seja, é o impacto de pagar o seu próprio consumo. Às vezes, me perguntam assim, ah, mas se a CEDAI só cobra lá fora, o hidrômetro geral, não tem a economia. Tem, porque o que a CEDAI cobra é o reflexo da água que é utilizada dentro do condomínio. Se dentro do condomínio utilizar menos água, evidentemente a conta da CEDAI vai diminuir. É o que eu estou mostrando aqui, ok? Então, é óbvio que as pessoas economizam. Esse reflexo de economia está lá no hidrômetro da CEDAI. Está nas bombas de recalque, está a energia elétrica que é consumida dentro do prédio, consumo de gás de caldeira, gás de aquecedor. São inúmeras economias, algumas não são tangíveis no início da medição, mas depois o condomínio vai tendo todas essas receitas ou deixa de ter essas despesas. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo em ordem? Como curiosidade, quando São Paulo fez 450 anos, comemorou o aniversário de 450 anos, saiu uma reportagem na revista do jornal Folha de São Paulo, que eram 25 motivos para lamentar morar em São Paulo. É óbvio que um deles era não ter praia, mas eles falavam que naquela época, o paulista, cada paulista em média consumia 200 litros de água por dia, que é o volume de água que um elefante consome por dia. Um elefante tem 5 toneladas, né, pessoal? É um absurdo. Para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, a média é 250 litros de água por dia. Ou seja, cada cidadão do Rio consome mais água do que um elefante. E onde é que a gente consome essa água? Chuveiro? O chuveiro, todo mundo fala da descarga, caixa motlada, válvula, hidra. O chuveiro, pessoal, ele tem vazão de 8 litros de água, 6 a 8 litros de água por minuto. E as pessoas acham que banho de 10 minutos é um banho curto. Não é um banho curto. Então, se você tiver um chuveiro com restritor de vazão, 8 litros de água por minuto, um banho de 10 minutos, você vai gastar 80 litros de água só nesse banho. Só que a maior parte das duchas que eu pego por aí, em todos os condomínios que eu faço, o restritor de vazão da ducha é a primeira coisa que o pessoal joga fora. Porque eles falam assim, ah, comprei um baita de um chuveiro maravilhoso, aí tem uma tampinha com furo, eu vou tirar esse negócio. E aí o que acontece? O chuveiro gasta 20, 30, tem uma ducha da década que chega a gastar 42 litros de água por minuto. É um banho maravilhoso. Só que um banho de 10 minutos com uma ducha dessa, são 420 litros de água, pessoal. Quando eu comecei a trabalhar na construção civil, com 15 anos de idade, quem comprava na empresa que eu trabalhava uma caixa d'água de 500 litros, era a classe média. Quem tinha dinheiro, comprava uma ou duas caixas de mil litros para pôr na sua casa. E isso era uma caixa d'água para acumular água para alguns dias. Hoje a pessoa gasta 400 litros de água num banho e acha normal. Não é normal. As pessoas ligam a máquina de lavar roupa todo dia e acham normal. Não é normal. Cada vez que você liga a máquina de lavar roupa, é de 150 a 250 litros de água que você vai utilizar. É como se morasse mais uma pessoa dentro da sua casa. E aí as pessoas não sabem onde gastam água. Gastam água de forma errada. A máquina é para colocar 10 quilos de roupa. Quando você coloca 10 quilos ou 12 quilos, sei lá quantos quilos, ela vai funcionar de forma econômica. Máquina de lavar prato é para encher a prateleira com prato, com copo, com talhera, e aí você liga. Aí ela é econômica. Se você coloca 4 pratos, 10 talheres, ela vai gastar água para fazer um monte de prato, talhera, para 4. Ela vai gastar a mesma coisa. Deixa de ser econômica. Então tem que saber utilizar os equipamentos também. Eu alerto sempre que, óbvio, tem que ter um profissional da área de engenharia nos projetos de medição. Pessoal, finalizando essa primeira parte, eu vou falar mais ou menos os esqueminhas de obra, como é que a gente faz a implantação disso. Primeiro modelinho, então está lá o hidrômetro da SEDAI, aqui embaixo, o reservatório, a cisterna, a bomba de recalco. Chega no reservatório superior. Então, um dos modelos de implantação é colocar os hidrômetros nos pavimentos e dali para frente uma tubulação em direção aos apartamentos. O Rio de Janeiro, por força de legislação, pode estar aqui, tem que ter explícito. Então, geralmente, os prédios de 25, 30 anos, eles têm forro de gesso nos corredores, em alguma parte do apartamento. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Em São Paulo, por exemplo, não tem essa legislação. Então, forro de gesso é só dentro do apartamento e olha lá. É só o banheiro e tudo mais. Hoje, já os prédios novos, é tudo drywall, gesso, é outra característica. Só que os prédios novos já vêm individualizados. Então, já não tem essa facilidade. Mas, é dessa forma que faz. Esse é o primeiro esquema. Estou mostrando aqui algo parecido com vocês. Então, vocês veem que foi feito um armário. Ali está a esquerda, ali a porta da escada. Nós fizemos uma prumada nova, que vem do reservatório superior. Em cada pavimento, aqui são quatro apartamentos por andar, são os quatro registros, os quatro hidrômetros, tubulações que entram pelo forro de gesso e vão em direção ao apartamento. Então, o abastecimento de água, ele deixa de ser feito na vertical, através de prumadas que estão passando dentro do apartamento. Ele vai ser feito na horizontal e vai chegar nos registros dentro do apartamento. Tudo bem? Vamos para o segundo modelinho. O segundo modelinho, nós colocamos ali no barrilete, pessoal, todos os hidrômetros lá. E aí, saímos com tubulações individuais até os apartamentos. Ou salas comerciais, ou seja lá, o tipo de utilização do imóvel. Esse é o segundo esqueminho. Em vários prédios, nós fazemos dessa forma. Principalmente, edifícios que não tem shaft, não tem passagem de água por dentro, por exemplo, não tem lixeira. Em São Paulo, é proibido lixeira. No Rio, tem lixeira. Em São Paulo, é proibido. Então, por exemplo, não tem duto, não tem área para passar. É difícil. Não tem lugar, às vezes, no corredor para colocar hidrômetros. E aí, o que a gente faz? Acaba adotando a solução, colocar os hidrômetros no barrilete e descer com tubulações individuais. Muitas vezes, pelo fato de São Paulo estar falando para vocês, não ter forro de gesso em corredores, não ter forro de gesso em apartamento. E outra coisa que acontece muito em São Paulo, a legislação, ela praticamente obriga que os banheiros tenham ventilação e iluminação natural. Isso é um hábito em São Paulo. Então, todos os banheiros ficam nas fachadas do prédio. Já no Rio de Janeiro, existe muito banheiro interno. Tem na fachada, tem interno. E aí, vocês vão ver as soluções daqui para frente. Aqui, estou mostrando para vocês, foram colocados os hidrômetros em um barrilete. E aí, a gente achou um shaft ali, um túnel, para descer com as tubulações e conseguir chegar em cada apartamento. E o terceiro modelinho, menos comum, mais que, ou se eu tenho altura suficiente e pressão para fazer isso, ou quando a gente tem torre, tem castelo de água, ou torre, ou caixa d'água elevada em condomínios, aí a gente coloca os hidrômetros no pavimento térreo, ou num pavimento abaixo, e consegue fazer por vaso comunicante, tendo pressão, faz primeiro a medição de hidrômetro embaixo, e aí ele sobe até os apartamentos. Muito em comum, a gente usa mais conjuntos habitacionais ou condomínios que têm torres de água para fazer o abastecimento. Aí a altura é bem grande e conseguimos fazer. Dentro do apartamento, mostrei para vocês por fora. Eu vou para a tubulação, pelo forro de gesso, ou se eu não tiver o forro de gesso, eu vou entrar no apartamento da pessoa e vou criar sancas de gesso, ou elementos de gesso, para cobrir a tubulação. Como é que eu vou fazer? Aqui eu mostro para vocês, o esqueminha. Ali está ali a nova coluna, a nova prunada de água. Eu pus no registro um hidrômetro, só para facilitar a compreensão. E ali estão as prumadas, ou colunas de água originais, que eu coloquei três aqui no exemplo, que é cozinha, banheiro e lavanderia. O que a gente faz? A gente vai pegar a nova tubulação que vai andar na horizontal, e vou chegar no registro da cozinha, no registro do banheiro e no registro da lavanderia, e vou eliminando a prumada que vem desde o reservatório superior, ou da válvula redutor, as prumadas que estão dentro da parede. Eu simplesmente elimino, evitando até a possibilidade de qualquer tipo de fraude, ou de pegar água de outra tubulação, que não seja a tubulação individual. Quando nós temos forro de gesso, ou tubulações de PVC, é muito simples fazer isso. A gente faz por cima do forro, na própria tubulação de PVC, corta, coloca a outra tubulação. Quando a tubulação do edifício é de ferro, obrigatoriamente nós vamos ter que chegar nesses registros. Porque desses registros para frente, é o que a gente chama de ramal, que é a tubulação que pertence ao condomínio. Nós não vamos mexer. E do registro para trás, é o que a gente chama de prumada, ou a tubulação que pertence ao condomínio. E é essa que a gente substitui. Então, a medição individual, ela vai chegar até o ramal do condomínio. Se for ferro, tem que chegar numa rosca. A rosca, geralmente, é do próprio registro. Tá bom? Do registro para frente, a gente não mexe em nada. Quando é PVC, cobre, CPVC, PPR, seja qualquer outro material soldado, muitas vezes eu consigo pegar isso por cima do forro de gesso e já faço a conexão. Aí é uma obra extremamente rápida e simples. Tá, pessoal? Ó, tô mostrando aí alguns prédios, edifícios, como eles são entregues, né? Isso aí são condomínios que já são entregues com medição individual. Quero mostrar para vocês os primórdios da medição individual. Por exemplo, olha aqui, isso aqui é um lavabo. Tem um registro, a construtora deixou o registro geral do apartamento no lavabo, embaixo do gabinete. Não dá nem para colocar, não. Mas foi esse o lugar que eles deixaram para instalar o hidrômetro. Isso é São Paulo. Não tem legislação até hoje. A legislação fala o seguinte, tem que ter o hidrômetro individual. Não interessa aonde. No Rio de Janeiro já fala que eles têm que estar lá fora, né? Tem que estar ali no hall e tudo mais. Em São Paulo, sim, tem que estar preparado para individualizar. Tanto é que os prédios não são nem entregues com hidrômetro. Eles têm que ser entregues assim, ó. Com espaço para poder colocar o hidrômetro. Então, o que as construtoras fazem? Colocam onde elas acham melhor. Área de serviço, dentro de um shaft qualquer, um shaft de banheiro. Aqui, por exemplo, na área de serviço. Tem um medidor de água, um medidor de gás. Isso aqui é uma área de serviço. E, por incrível que pareça, isso também foi no início do meu trabalho. Inventaram de colocar uma válvula solenóide para cortar a água de quem não pagava. E eu pus, tá? Está aqui a válvula. O pior erro que eu cometi na minha vida. Cada vez que no final de semana chovia, e sempre de madrugada, no dia seguinte, tinha 30, 40 apartamentos com a água fechada. E as válvulas fechavam. Dava um raio lá na descarga elétrica, elas fechavam. E aí eu descobri que, para fazer esse tipo de coisa, eu tinha que ter um aterramento perfeito no prédio. E nenhum edifício, eu acho que no Brasil, tem um aterramento perfeito, pessoal. Não dá para garantir. E aí eu aboli definitivamente qualquer tipo de válvula solenóide. Falei, nunca mais coloco isso. Porque eu coloquei a melhor válvula que tinha no mercado. E elas, com descarga elétrica, algumas fechavam. E aí o problema era no dia seguinte, chovia telefone, sai correndo. Era difícil. Então, já não faço mais isso. Olha, estou mostrando para vocês. Caso aqui, essa construtora, pessoal, é um prédio bom, de padrão. Ela colocou ali um registro. Está ali a tubulação para colocar o hidrômetro. Ela pôs uma chapinha em cima. Não estou falando isso não. É Rio. Isso é São Paulo. E deixou ali um tubinho, pessoal. Por quê? De feio de artes e ofícios ao, em 2000, soltou um sistema de medição, em 2000, que era todo por cabo. E, óbvio, de todas as construtoras, falavam lá ou acreditaram no viseu de artes e ofícios. Falou hidrômetro é o viseu. E todo mundo comprou a ideia do viseu de pôr o hidrômetro dentro e deixar lá um conduíte, um eletroduto, para passar o cabinho, para fazer a telemetria. Quando esse cabinho não está interrompido, dobrado, cheio de gesso, de massa, tinha um problema do próprio sistema. Você pega um condomínio com 300 apartamentos, 300 hidrômetros, dois cabinhos, 300 cabos que tem que chegar em não sei quantos concentradores, em não sei quantos andares, dificilmente um sistema desse funcionava. Porque era tanta emenda que, ó solda, que não estava boa, não se conseguia medir. E aí, nós fomos atrás de uma outra solução, que foi a radiofrequência. Em 2003, eu comecei a usar o primeiro sistema de radiofrequência no Brasil, que era um sistema Arad israelense. E depois não deu certo, porque o pessoal não queria baixar preço, não era competitivo. E aí, eu acabei conhecendo meus parceiros, são parceiros até hoje. Era uma empresa franco-alemã, que é a Sapel, hoje é a Dio, a hidrometer da Alemanha. E é um sistema de radiofrequência. Resumindo, são hidrômetros que trabalham com um transmissor de rádio. Vocês estão vendo essa pecinha que encaixa no hidrômetro. Tem uma bateria que trabalha até 15 anos, transmitindo a cada 8 segundos. A frequência é 434 MHz. Não tem problema com micro-ondas, marca-passo, absolutamente nada. Transmite em campo aberto o tempo inteiro. E você chega com um concentrador perto do prédio e faz a medição. Esse tipo de sistema, depois foram trazidos outros sistemas pelas multinacionais, que começou a viabilizar um outro tipo de obra de medição individual. Que já não é aquela obra de levar a tubulação para dentro do apartamento. Essas empresas chegaram aqui vendendo a instalação do hidrômetro dentro do apartamento. Utilizando telemetria. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Então, agora vocês estão vendo. Medidor de água quente, medidor de água fria. Medidor de água quente é o vermelho. Ele mede água até 90 graus de temperatura. Então, edifícios que têm sistema de caldeira, aquecimento central, obrigatoriamente têm que usar esse hidrômetro. São Paulo, hoje em dia, os condomínios necessariamente têm que sair com um sistema de aquecimento solar central. Então, vários condomínios têm sido usados no hidrômetro de água quente, por conta do sistema de aquecimento solar. Esse aparelhinho aqui que vocês veem embaixo, tem uma anteninha. Esse é um concentrador. Ele consegue captar 3 mil hidrômetros ao mesmo tempo. Ele consegue ver até 3 mil hidrômetros. Essas informações são transmitidas por um coletor de mão. Um coletor daquele, igual a gente vê o rapaz da CEDAI passar na rua e tudo mais. Então, cadastra-se uma rota, tem toda uma criptografia. Essa anteninha chega perto de um edifício que tem hidrômetros instalados, dentro da rota daquele dia. Ela pega o primeiro e começa a fazer a leitura de todos os outros. E aí, cada prédio que vai parando, o motoqueiro, ele para. A anteninha dá o sinal para ele, ele para a moto, vai andando devagar, e ela vem pegando as medições. Em casos mais difíceis, ele entra dentro do prédio, sobe do elevador, desce, pega todas as medições, tá bom? Isso aqui é gás, tá? São Paulo, só para a informação de vocês, as construtoras também resolveram fazer o seguinte. Eu tenho 100 apartamentos. Ao invés de eu colocar 100 gasômetros lá embaixo e subir com 100 tubulações de cobre, e se eu subir com 4 tubulações e dividir para os apartamentos ali, parede com parede, área de serviço com área de serviço e tudo mais. E essa ideia, a Congás encampou, que é a Companhia de Gás de São Paulo. E aí, o que acontece? Você pega prédios, condomínios, em prédios, nos últimos 10 anos, qualquer número de apartamentos. A Congás coloca um gasômetro geral na entrada do prédio, e dali para frente, o gás, cada um, é pago com hidrômetros, com gasômetros individuais. Do jeito que vocês estão vendo aí. Esse aqui está em uma área de serviço, nós instalamos e temos que ler por telemetria, porque ninguém vai entrar dentro do apartamento da pessoa para fazer essa medição. A Congás também não. Ela está feliz da vinda que ela recebe todas as contas de uma única conta só, geral. Só que para o condomínio cobrar o gás do condomínio, ele tem que colocar os gasômetros individuais. Para a nossa empresa é bom, porque a gente ganha mais dinheiro. Mas no Rio de Janeiro já é completamente diferente, porque já parte, em princípio, quando se projeta o prédio, os gasômetros, a SEG, vai ler tudo lá embaixo, é o padrão da SEG e é assim que funciona. Então aí os gasômetros para vocês verem. Agora, mostrando para vocês alguns modelos de prédios. Isso aqui é cobertura, prédios de apartamentos na cobertura, com sistema de pressurização e o hidrômetro, tá, pessoal? Geralmente apartamentos que têm já pouca pressão e é obrigado até a pressurização. Aqui é um modelo de um prédio, como eu falei para vocês, que deixou a posição da colocação do hidrômetro na área de serviço. Então, o único jeito de fazer é com telemetria. Coloca-se o hidrômetro, o sistema de rádio frequência e faz a leitura à distância. Aqui já é um prédio que deixou isso aqui em Rio de Janeiro, já deixou fora, está ali junto a um shaft ali no corredor de serviço de cada andar. Então foi colocado aqui, no caso, se colocou a rádio frequência, não precisaria colocar, poderia ser leitura por foto hoje. Então agora, pessoal, vou mostrar uns prédios antigos para vocês, verem como é que, mais ou menos, como é que faz a obra. Agora, aqui no caso, nós, na escadaria do prédio, nós fizemos uma nova tubulação que vem do reservatório. Na escadaria saem os quatro hidrômetros e quatro tubulações individuais que vão entrar dentro dos apartamentos. Depois a gente faz uma boneca de gesso, para cobrir essa tubulação toda, ficar bonitinho. Aqui eu estou mostrando a mesma coisa, um prédio que tem um alçapão, não tem barrilhete com acesso. O que nós tínhamos que fazer? Tivemos que montar os hidrômetros abaixo do barrilhete, no último pavimento. Depois a gente faz um armário, ajusta tudo. E dentro do apartamento, pessoal, é isso que acontece. Sem forro de gesso, para vocês terem uma noção do trabalho. Nós entramos ali, na foto aqui à esquerda e embaixo, nós entramos na cozinha, naquele ponto, tiramos a moldura de gesso, entramos com a nossa tubulação, tivemos que descer até o registro ali da cozinha e continuar, aí vai para a foto de cima, deu a volta e foi parar lá no banheiro, que é do outro lado. Não tem forro de gesso, não tem outra forma de fazer. Fizemos e depois o morador se entusiasmou, pintou os azulejos de branco e nós recolocamos a moldura de gesso. Então, o resultado da obra é isso aqui. É lógico que ficou bonito, que eu não ia mostrar para vocês, mas antes disso, eram os mesmos azulejos, só foi recolocada a moldura de gesso e cobriu a tubulação. Às vezes, não dá para colocar a moldura, a gente faz uma sanca, faz uma caixa. Aqui estou mostrando para vocês também, tubulações sendo instaladas entre o forro e o teto e a parede, e depois são colocadas sancas, molduras de gesso para cobrir a tubulação. Para entrar o barrilete, aqui pessoal, o primeiro prédio que eu fiz no Rio de Janeiro, 2006, 2007, foi lá no Rio 2. Então, o forro de gesso ajuda. Por quê? Nós viemos para a tubulação pelo corredor, e aí, pequenas aberturas no forro de gesso, a gente vai passando a tubulação, chegando onde tem que chegar. Observem aqui essa foto, o colchão, o buraquinho aberto ali. Aí eu estou mostrando os corredores, que a gente abriu para passar a tubulação, depois já fechado, as tubulações passando, e agora eu estou mostrando de novo para vocês o colchão com o gesso fechado. Por que eu faço questão de mostrar isso? O peão abriu o gesso, colocou o tubo, fechou o gesso e não tirou o colchão de baixo. Tá, pessoal? Para vocês verem, é a lei do mínimo esforço. Não tiraram o colchão. Tá bom? Para vocês verem que dá pouquíssimo trabalho. Prédios que têm forro de gesso, apartamentos aí de 20 anos para cá, é muito tranquilo fazer esse serviço. O que dificulta é se for tubulação de ferro, ou, o que no Rio de Janeiro se usa muito, PVC branco com conexões de ferro. Que é um absurdo. Porque a conexão enferruja, fecha, você deteriora a tubulação toda. Não entendo por que se usa isso aqui. Tá? Mas é o que a gente encontra o tempo todo. Aqui, pessoal, só para vocês um exemplo. É um conjunto habitacional, venalista estrutural. Tá? E aí eu achei um lugarzinho aqui, essas palhetas, algumas são estruturais, outras não. Aí na primeira palheta, deixa eu ver se vocês usam esse negócio. na primeira aqui, ó, que não era estrutural, eu abri, passei a tubulação aqui dentro, e depois eu fechei e revesti de novo. Ó, aí tá os hidrômetros, ficou no último andar, né? Depois eles fizeram uma caixa lá, bonitinha, e aí eu já refiz a palheta, imitando o bloco, fechei a tubulação, acabou. Vai individualizar. Tá? Então, como eu não tinha paredes, eu não tinha como entrar, né, pelo tipo de construção, eu fiz de outra forma. Esse condomínio aqui, pessoal, também, ó, vocês veem que todas as janelas estão pra fora, banheiros e tudo mais, é... Tudo fica na fachada, cozinha, banheira, serviço, e pra entrar no apartamento, pela escadaria, ou pelo hall de entrada, tinha que passar por quarto, por sala, simplesmente inviável. O que que eu fiz? Como o prédio era baixo, eu cortei as paredes, nós fizemos um teste, o revestimento era enorme, e cortei, passei a tubulação, né, fiz uma proteção, fechei o prédio, os hidrômetros ficaram todos no barrilete, ó, lá em cima, e depois eles pintaram o prédio. Aqui, pessoal, só uma foto, vou mostrar um caso de um condomínio, que nós temos que passar a tubulação por fora, só pra vocês entenderem como é feito. A gente passa a tubulação, né, a plantinha aqui, pra vocês mais ou menos terem uma noção da onde a gente tinha que chegar, né, nós temos banheiro de suíte, lavado, a área de serviço, banheiro de empregada, então, as tubulações, se decidiu que elas passariam na fachada, né, e depois elas fariam esse caminho, área de serviço, quarto de empregada, banheiro de empregada, forro de gesso, corredor tinha forro de gesso, até chegar nos banheiros e também tem forro de gesso. É assim que a tubulação anda dentro do apartamento, sempre no horizontal, tá bom? Então, foram feitas as ligações, chegando até cada registro dentro do apartamento. Pessoal, é isso. Conseguiram ter noção do que é? Eu não sei nem se eu estou dentro do tempo. Não, não. Estou. Então, vamos lá. Estou à disposição, se alguém quiser fazer perguntas. Peço desculpa aí, porque eu cheguei no limite, tá? Mas... Bom, realmente, eu acho que quando alguns anos atrás eu fiz a proposta de que isso fosse feito no meu prédio, a coisa era muito mais complicada. As obras eram piores e tal e o pessoal acabou não fazendo. Eu acredito que dessa forma é muito mais fácil e isso viabiliza realmente essa questão. E a economia da água é realmente muito importante para tudo. eu queria abrir então para perguntas quem quiser fazer alguma alguma pergunta para o João. que eu vou fazer comentário. Pois não. Doutor Mischita, ex-presidente da CIA. todos que houve temos ele propósito. Bom, realmente, a minha é acho que eu particularmente nesse que o mundo pode e tem oito que eu eu vou fazer uma hora dessas você conseguir porcentrar a demanda do determinado ponto e depois você distribui para oito lugares diferentes o custo disso. ok. Ok. Eu acho que no nível de médio eu tenho a impressão de que eu só perdava uma coisa. Sim. É. é válvula ainda? Válvula de descarga? Válvula de descarga. Muitas vezes é que eu não consegui me alongar para dar uma visão geral. Mas o que o colega está falando é uma verdade. Só que quando nós temos válvula de descarga em um sistema complexo como esse nós entramos com duas linhas dois hidromos. Um que só vai abastecer as válvulas outro que vai abastecer os ramais porque senão até você vai roubar água de sistema quando você acionar a descarga. Outra coisa importante é que nós desenvolvermos na USP em São Paulo quer dizer a Sabesp fomentou um projeto chamado Proaco dentro do Seriplaco que é um órgão que faz normas na USP. Proaco foi para o breve mas sobrou os estudos que nós fizemos lá e é assim a gente começou a fazer o cálculo de vazão do sistema hidráulico não mais pelo método empírico método de despesos e pelo método probabilístico estatístico e o método probabilístico estatístico ele leva em consideração vazão real dos equipamentos horário de pico igual quando a gente faz um cálculo de instalação elétrica e é evidente que o método dos pesos torneiro é peso 3 não sei o que é peso 5 não sei o que lá é peso 4 aí você faz uma fórmula empírica e vai dar perda de carga diâmetro de tubulação e etc funciona sempre é uma coisa que desde o início do século passado funcionava com tubulações dessa grossura de ferro passava 40 anos a tubulação fechava e continuava tudo funcionando então as tubulações eram hiperdimensionadas quando você utiliza o método estatístico você tem tubulações bem mais delgadas você já começa a ver que você consegue trabalhar com diâmetros menores só preciso ter uma ideia um hidrômetro que consegue abastecer a válvula de descarga tem que ser no mínimo vazão de 7 metros cúbicos por hora vazão máxima é um hidrômetro de 1 polegada se não usar esse vai dar problema aí o que acontece se você tem um hidrômetro de 1 polegada que consegue abastecer a válvula de descarga confortavelmente aí você já começa a ver que a válvula desse cara que está projetada para 1 e 1 quarto 1 a 1 polegada e meia tem alguma coisa é um projeto lá de 100 anos atrás então essas coisas a gente acaba tendo que se deparar é muito difícil às vezes chegar num condomínio e falar olha eu vou substituir 5, 6, 8 tubulações por duas tubulações uma de 1 polegada e outra de 3, 4 todo mundo fala vai faltar água mas não é isso que acontece inclusive as construtoras no início da medição individual a gente levava esses projetos para os construtores e eles falavam não, não vai dar certo escritório de projeto falavam não, não dá certo eles começaram eles deixavam às vezes para uma tubulação de uma polegada e meia duas polegadas para colocar hidrômetro e aí dentro do apartamento era tudo caixa acoplada sistema de baixa pressão a gente chegava a colocar um hidrômetro de 3 quartos ali 3 milímetros por hora eles falavam que ia dar um zebra e não ia funcionar direito teve um condomínio aqui na barra que era o Lepark apartamentos muito bacanas e tal e quando eu coloquei o hidrômetro de 3 quartos os caras eles falaram não, para isso aí vai dar errado porque olha a tubulação é 2 polegadas você reduzir para 3 quartos eu falei, bom, vamos fazer um teste e aí nós deixamos vários apartamentos ali, cobertura e tudo mais funcionando eles ligaram todas as torneiras chuveiro, aquecedor e tudo funcionava com um medidor de 3 quartos então aí eu falei se reduz para 3 quartos por que vocês deixaram os meus colegados olha o dinheiro gasto nessa instalação mas é o tal do método dos pesos método empírico é atrapalhado isso então ainda hoje nós temos um confronto às vezes de ideias ou de forma de cálculo mas assim é completamente desequível olha aí de grandeza entre 6 e 7 mil reais para fazer um apartamento com 8 trumadas ainda é mais parado do que trocar as tubulações caso do que trocar cada lance de trumada de água é mil reais se você tem 8 tem 8 mil para individualizar sai menos e ainda passa a pagar a água individual no caso de prédios antigos tem tubulações de ferro é sensacional ele além de substituir a tubulação antiga agrega o hidrômetro individual e a justiça na cobrança da água e a economia que isso gera tá bom ok pois não o 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 qual é na média o que você vem fazendo em termos de diâmetro dessa coluna aqui desce do reservatório para abastecer isso vai trabalhar aí com entre 60 e 75 milímetros a prumada principal e em cada andar vai derivar dependendo do tamanho do apartamento a pós-hidrônica vai trabalhar entre 3 quartos e 1 polegada não passa disso inclusive são unidades que tem caixa coplada isso certo estou falando de caixa coplada se for válvula de descarga já muda um pouquinho nós já vamos utilizar duas descidas uma vai servir válvulas outra vai servir ramal ela muda um pouquinho mas quando é caixa coplada geralmente a prumada que desce é essa muitas vezes dependendo da altura do prédio nós vamos trabalhar com duas por segurança então uma vai atender uma parte a outra vai atender outra parte do prédio para balancear e não correr o risco de na hipótese de algum problema todo o condomínio ficar sem água por uma manutenção ou coisa do tipo mas assim uma única tubulação de 60 passando na área comum consegue abastecer o prédio todo positivo a 3 isso é se você tiver espaço não atrapalhar o patamar a área mínima que o bombeiro exige de circulação geralmente tem o lugar mais indicado é a própria lixeira para levar geralmente as lixeiras dos prédios aqui no Rio o duto não não o duto o armário da lixeira o compartimento da lixeira porque você não usa o duto da lixeira ela continua lá você não mexe com a parte de ventilação forçada de escada porque a gente chega no condomínio vê tubo vê fio vê um monte de coisa mas o bombeiro diz que não pode mas todo prédio tem porque é um shaft que está ali e acabam colocando um monte de coisa eu evito usar porque vai que um dia passa uma fiscalização de bombeiro e vai dizer que aquilo está errado eu tenho que refazer a obra mas quando a gente coloca na lixeira ou até na escadaria se eu tiver o patamar sei lá com espaço suficiente o bombeiro está exigindo o que? 80 centímetros um metro? às vezes eu tenho um metro e dez um metro e vinte é ali que eu coloco o armário se não deu impedimento com porta nada ali faz às vezes até na própria escadaria tá se tem um espaço que não vai infringir nada do que o bombeiro pode colocar também tem o senhor aqui? é vamos lá depois é o senhor tá bom? depois não pode ser instalado o hidrômetro individual após o hidrômetro no caso no meu prédio é tudo pressurizado então tem muitas caixas de hidrômetro eu posso fazer esse sistema depois do hidrômetro instalar o individual? pode pode você está falando depois do hidrômetro ou instalar o pressurizador? é só o individual tá que a água é pressurizada para uma necessidade para o curto não para não ter a sua caixinha certo posso fazer esse sistema sem problema nenhum não há problema nenhum inclusive esse a gente acaba vendo muito isso em prédios nas coberturas os apartamentos mais altos são pressurizados a gente coloca o hidrômetro e continua a pressurização tá o importante é medir a água que passa esses hidrômetros eles aguentam uma pressão altíssima tá o que a gente usa vocês têm uma ideia a norma fala em 40 metros de coluna de água né que você pode abastecer nós estamos falando de 4 quilos de pressão esses hidrômetros eles são construídos para aguentar 16 quilos então pode pôr pressão pois não só tem ideia de não o que é 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 então assim geralmente eu gostaria de cobrar sempre em torno de 5 reais tá mas assim no Rio de Janeiro a medida de cobrança é 3 reais por hidrômetro por mês tá nos prédios que a gente faz que a gente implanta a gente dá 8 anos de garantia por que que eu dou 8 anos porque nós nesses estudos que foram feitos na USP sobre medição individual se chegou a conclusão que o hidrômetro utilizado na micrometição ele dura ele tem uma vida útil maior do que o hidrômetro utilizado pela concessionária na entrada dos prédios porque quando você usa o hidrômetro na entrada do apartamento a água que porventura está suja ou com detritos ela já decantou no reservatório na cisterna embaixo depois ela decanta no reservatório superior e acaba chegando no apartamento muito mais limpa do que a água que chega no duto da concessionária pro prédio então o hidrômetro ele tem uma vida útil maior é importante esclarecer também que o hidrômetro com o passar do tempo ele perde a capacidade de medir ele vai medindo menos então por isso que a a CEDAI aqui teoricamente ela tem que trocar a cada 4 ou 5 anos o hidrômetro porque ela perde ela perde dinheiro porque ele deixa de medir o que a gente mais tem é o prédio falar a CEDAI veio aqui colocou o hidrômetro maluco e a conta quadruplicou não é isso o hidrômetro maluco era o antigo não estava medindo mais nada o novo está medindo e a partir do momento que ele começa a medir quando eu comecei a trabalhar no Rio ali na região de Copacagana Botafogo tinha hidrômetros que estavam no prédio há 20 anos e não eram trocados na Tijuca às vezes eu vejo esse tipo de coisa é óbvio o prédio está pagando tarifa mínima há muito tempo porque o hidrômetro não mede o dia que você resolver trocar explode a conta do condomínio tá pessoal isso aconteceu no meu prédio eu não falo nada às vezes a gente implanta e deixa lá não é minha obrigação falar mas a gente fala acertar e dar umas bobeadas do hidrômetro então para concessionária há 4, 5 anos na medição individual 8 8 anos para hidrômetros de micromedição ou medição individual ou quando a relogiaria chegar no quarto rolete preto o quarto número preto né que é já mil metros cubos nós estamos falando milhões de litros de água é aí que ele já chega no ponto de desgaste dele onde se orienta a trocar tá não é nenhuma norma NBR nada disso mas foi um estudo intenso feito pela Sabesp e a USP em São Paulo chegar na conclusão que com 8 anos é o limite ok gente eu acho que para ficar mais conforme por exemplo não eu deixo duas para o mais para derivar de uma a válvula e da outra o sistema de de ramais né que são sistemas de baixa pressão porque se eu tiver que levar uma tubulação só eu tenho que levar um monstro de tubulação caríssima manutenção dificílima se eu levar duas menores além de mais barata a manutenção e manuseio dessa tubulação é mais fácil então para cada apartamento tem dois hidrômetros um que vai medir a água que vai para as válvulas e o outro que vai medir a água que abastece os ramais é evidente pessoal que isso eu estou dizendo no caso de prédios que foram construídos com a prumada da válvula hidra independente porque tem prédio que a mesma prumada que ele alimenta a válvula de descarga alimenta os ramais se for assim eu uso um hidrômetro só porque o apartamento já tem o efeito de sugar a água na instalação agora se eu colocar uma única linha para alimentar válvula e ramal e não era assim antes a hora que apertar a válvula vai sugar a água do chuveiro da pia embora as pessoas eu não entendo como é que uma pessoa pode estar no vaso e tomar banho ao mesmo tempo mas todo condomínio fala que isso acontece então eu vou acreditar é que é engraçado que é assim quando a gente instala o sistema a pessoa o morador nunca foi lá e abriu todas as torneiras ao mesmo tempo mas basta colocar a medição individual ele vai lá abre todas as torneiras ao mesmo tempo todas as descargas ao mesmo tempo e fala pô diminuiu a minha água aí eu falo alguma vez desde o dia que você comprou o apartamento você fez isso não nunca fiz mas agora eu estou vendo pô então peraí é terrível pessoal é difícil é igual o pessoal que fala que caiu a pressão diminuiu a pressão como assim diminuiu a sua pressão a pressão é fítica a caixa d'água está lá não mudou a gente vai lá com o manômetro em média para ele ver que está tudo ok mais uma pergunta então vai haver sempre uma diferença entre a medição da caixa do entorno da cidade e o rato do entorno da cidade sim sim então é assim entrou mil metros cúbicos pela cidade mil metros os apartamentos consumiram 920 metros esses 80 é a área comum é ou vazamento ou qualquer outra coisa se essa diferença ficar entre 3 e 10% geralmente é normal isso dependendo das instalações dos equipamentos que tem mais do que 10% é muita água tá aí já é mas não é não é a diferença tão grande porque assim você tem um consumo de área comum que é jardim lavar a garagem lavar hall corredor essas coisas existem um prédio um prédio residencial também mas um prédio comercial tem um prédio um prédio comercial tem esse problema então nesse caso aí a gente individualiza a área comum também tá não deixa pra diferença no prédio no caso de edifícios comerciais a gente individualiza a área comum porque todo mundo quer saber o que é gasto na área comum porque a área comum é o que você falou abastece um determinado setor que é não sei o que outro setor que é não sei o que lá então o ideal é individualizar e aí vai ter a diferença vai mas a diferença tem que ser volume de reservatório tá e aí o que acontece em 3, 4 meses você já sabe se tem vazamento ou não porque é evidente que vamos dizer o leiturista o leiturista da CEDAI passou agora vamos começar vai começar a anoitecer todo mundo tá indo embora do prédio tá certo eu passei às 8 da manhã no mesmo dia pra ler os individuais tá certo aí um monte de gente já usou água entrou água no prédio e o cara da CEDAI leu é evidente que vai dar uma diferença entre o que eu li e o que ele leu porque pode ter enchido o reservatório esvaziado o reservatório mas isso no outro mês tem que fazer a compensação então se você olhar 3, 4 meses pode ir um pouquinho acima um pouquinho abaixo mas tem uma linearidade nessa medição por conta de reservatórios muito pequeno aí já não é uma diferença grande é uma diferença pequena tá mas em edifícios comerciais o ideal é individualizar a área comum também às vezes é um ou dois hidromos você mata tudo tá então vale a pena colocar 5 5 ou não quanto mais usado é tá vou explicar é assim o hidrômetro ele tem na carcaça dele ele tem um duto por onde a água entra e essa água entra no duto e faz movimentar uma turbina uma pá num determinado ponto dessa pá tem um ímã que é o tal do sistema magnético esse ímã vai fazer girar a relojaria que tá em cima que é o que marca o número de voltas que essa pá tá dando e aí o que acontece outra coisa importante que a ligação entre essa turbina e a relojaria que tá em cima ela não é física tá porque senão o hidrômetro ficaria cheio de água ela é só magnética e aí tá lá o eixo da turbina tá aqui aí começa a bater um monte de sujeira aqui detritos ele vai girando e de repente esse eixo começa a desgastar e ele sai do brumo a pá que tá girando com o ímãzinho também não vai girar não vai passar mais no lugar certinho e aí o que que ele começa a fazer ele começa a perder pontagem se o ímã não passar sempre no lugar certo a relojaria em cima não gira quando ele começa a sair um pouco do eixo nem sempre o ímã passa no local correto e ele começa a perder a medição é uma coisa boba o ímã o ímã o ímã